Um dia eu estava andando em uma espécie de trilha de uma floresta, eu não me lembro exatamente onde estava agora, mas havia essas lindas, essas lindas florzinhas que estavam escondidas atrás de uma rocha, em algum lugar fora da trilha. E aí, então, eu perguntei a Deus, Deus, por que você colocou algo tão bonito onde ninguém pode ver? Ele disse, eu vejo. Então, veja, você pode sentir que você está plantado atrás de uma pedra em algum lugar? Ninguém te vê e você não entende nem mesmo qual o seu valor, mas Deus vê você e se você está vivo é apenas para o prazer dele. Vamos, eu disse, se você está vivo é para o prazer de Deus. Agora, sabe, há tantas pessoas que pertem a coisa toda porque estão querendo que alguém no mundo bata palmas para elas. Bem, sim, eu ganho um monte disso, mas posso dizer que isso não me faz melhor do que ninguém. Eu quero que você saiba que você tem muito valor. Que Deus ama você mais do que você poderia sequer imaginar, que Ele não está bravo com você, que você está agradando a Ele, que você não tem que viver com medo de não ser escolhido, porque você já foi escolhido pelo Deus Altíssimo antes da fundação do mundo. Amém. 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 Amém.